Mas você vai ter uma missão pra mim agora, pai, você vai ter que fazer. Que eu tenho que ir pra comer, mas o Cariano mandou eu comprar uma pizza gigante. Óbvio, a gente vai comprar pizza normal, grande, 12 pedaços. Porém, a gente vai comprar uma brotinho, bem pequenininha. E falar aqui, pai, esse vai ser seu carbunk. Comprou uma pizza lá pra você. Pô, mas que pizzazinha é essa, pai? Carbunk. Ah, você tá zoando, né, Fabrizio? Eu não sei se nem se é 38, eu tô falando que é, mas eu não sei, né? Legal, seria ver florescente, né, mano? Não, essa aqui é legal, essa aqui é bonita, dá pra experimentar. Essa é bonita. Essa aqui é do... Essa também é bonita, essa aqui, ó. Essa aqui é do Ítalo Ferreira. A coleção dele, sabe aquele atleta? Qual, atleta de? Surfe, ganhou medalha olímpica. Ah, essa aí tá bem bonita. Essa aqui é bonita também, só tem esse preto aqui, ó. Eu vou colocar todas, né, porque é melhor. Prova lá, vê se fica bom, R$40,00. Verde assim, ó. Tipo esse verde aqui, ó. Só que sem, por exemplo, esse verde assim, umas cores mais... Deixa eu provar esse aqui, meu aviso. Vai, Leone, empreende também, Bá. Bá, Fabrizio, Fabrizio. Leone. Faça as ondas, pai. Toma atitude, me ajuda a achar uma perguna bonita, pai. As dicas pra vocês. É, você é o cara, pai. E daí tem que ser inteira roxa. Eu tenho que ver... Mano, se fosse esse rosa inteiro, né? É, esse rosa inteiro, é de Jeffside. Gente, se ter lisa, rosa inteira, roxa inteira, azul inteira, verde inteira, amarelo inteira. Mas essa daí é verdade, mano. Essa aqui, acho que dá, né? Essa aqui vai gostar. Essa aqui dá, acho que essa aqui ela vai querer experimentar. Esse é qual tamanho? Leva pra ele, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai levar pra ele? De 11. De 11. Tem, tem. E ele trouxe uma especial pra você. Especial. Eu acho que ninguém vai subir com uma dessa. Nem como. Bem exclusiva. Difícil eu nem subir com isso. A estampa dela, tá vendo? Ela é clara e tem uns negocinho. Bonita, hein, velho? Clarinha, ó. Não é escura. Clarinha. Vai chamar atenção no palco. Não é escuro, não. Só que eu acho que ela ficou bem curta aqui. Ficou curta. Tá curta um pouco. Mas o tamanho aqui ficou bom, da cintura. A cintura é isso mesmo? A cintura aqui, essa aqui deu certo. Só que na... Eu acho que tem que ser um pouco mais abaixo do joelho. Nossa, essa aí tava ótima. Bem feia, não? Vai chamar atenção no palco. Tá doido, inclusive. Não achou bonito o esquiva? Não, né? Não achei feia pra caralho, Fabrício. Essa aqui, ó. Essa? Que bonita, hein, velho? Clarinha, ó. Não é escura. Eu acho que é esse que é um feio. Experimenta você, essa daí, mano. Por fora que eu gostei, velho. Tá bonita. É do Justin, né? Não, velho. É tipo assim... Deixa nos comentários. Bonita ou feia? Bem feia, não? Essa ela tá muito feia, Fabrício. Deixa eu ver? Foi a moça que deu. Ah, tá explicado. Essa aqui não ficou feia, não. Essa foi a moça. Demonstrando tanto o shape. Essa aqui ficou legal. Mas eu acho que tem que ser mais claro. Mas eu acho que tem que ser neutra e tem que ser chamativa. É. Florescente. Essa tá... Pra você, a verde florescente ia ficar muito louco. Mas a verde florescente é a última que eu subi. Ô, laranja. Eu já tenho ela. Eu achei essa perfeita. Azul, laranja. Ô, laranja. Achei perfeita. Essa aqui ficou legal também, né? E qualquer coisa, gente. Eu levo duas também. No meu último campeonato, eu levei duas embora. E escolhi na loja. E escolhi qual que eu ia subir, entendeu? Não tem problema também eu levar mais duas, sacou? Uhum. E também com o cariano da opinião, se é bom. É. Eu acho que tem que ficar mais... Eu acho que tem que somar mais caro aí. Eu também. Mas aí vai achar pra mim, caralho. Vamos lá. Vamos nessa loja aqui, ó. Bem chamativa. Não, não, não. Só que essa aqui ficou meio fina aqui, entendeu? Eu achei ela meio larga aqui, ó. Mas essa ficou boa. Essa tinha que ser 38. Essa aqui é a daquilo. Ela é mais curtinha, mas ela... Ó, essas todas aqui, experimenta. Nossa senhora. Bem chamativas. Pera aí. Nossa senhora. Ó, ó essa daí, Nélis, ó. Essa laranja aí. É, eu ia estar com ela. Essa que eu tô, não? Pô, tem uma laranja aí que eu acho que você vai gostar. Vai chamar atenção no palco. Essa aqui, eu gostei desse aqui. Tem uma laranja aí que você vai gostar. Essa aqui, você acha que não? Essa eu levava também. Ah, mas pô, cada uma dessas aqui é 300 conto, né, minha filha? Não dá pra... 400. Vai te levar aí, então. Não dá pra boa. Não dá pra ficar levando assim, não, né, cara? Ó, deixa eu ver aqui. A gente vê, ele sai, faz assim. Ver se a gente vai reparar mais no shape dele do que na bermuda, entendeu? Essa daqui, ó, eu fui direto pro shape dele. Pra linha de cintura dele. Entendeu? Essa que é a ideia. Pode abrir? Calma. É, não abre não. Não tô a fim de ver o birulim. É. É, a porta tá até balançando aqui. Eu falei, opa. Oi, que... Que braço. Ô, Leris, e que ideia que essa aí que você fez? Liberação miofacial em lugares... Na bunda? Diferentes. Tô liberando a bunda, velho. Tô liberando a bunda, velho. Ah, não ficou com dor, não. Essa eu gostei demais. Mas tinha que ser 38. Vai ter um bom gosto, né? Não tem ela, 38. Eu vou ver. Experimenta a verde agora, pai. Tá, fechei. Aquela verde eu acho que vai ficar top, hein? Porque, tipo, ela não é estampada, entendeu? Essa não. Não. O bom é que como tá fechando e abrindo, você já bate o olho e fala sim ou não, entendeu? Tá sendo bom isso aí que vocês estão... Essa aí não ficou legal. Não, aí, tá vendo? Essa não ficou legal. Então, acho que acabou. Tem só uma azul aqui, mas eu acho que eu não vou gostar dela. A laranja eu não vou nem testar, Fabrício. Azul você não gostou, não? Ah, mano. Tenta ver como fica no seu corpo. Talvez no seu corpo você vai ter outra opinião, entendeu? Um quio muito acima do que a maioria, então, às vezes, por muita inteligência, eu acabo me confundindo, entendeu? Você é tão inteligente que você foi burro. É, entendeu? É isso o motivo. Não, muito escuro. Não. Eu vou levar aquela lá. Essa ou essa aqui? Essa aqui, porque essa que encaixou melhor, né? Eu acho que você devia ver a laranja no corpo. Ela é bem laranja. Vou ver só porque ela é a última. Vai aqui. Essa aqui dá pra gente mandar você fazer uma pinça. Eu gostei dessa ali também. Eu acho. Porque ela também é uma coisa que tu vai usar depois também, né? Agora vem verão, tu usa direto. Eu gostei dessa ali também, mas eu tô com medo dela ficar muito papagaiada. Eu acho que pra competição, essa daqui vai ser perfeito. Essa aí, ela é muito praia. Muito, muito. Essa aqui é uma atenção pra caramba, essa aqui, né? Bem... Mas esse é o problema, né? Esse é o problema. Esse é o problema, ele não pode... A gente chama mais atenção do que deveria, entendeu? É, então aquela ali, ó. É, tem que ficar no meio... Você entendeu a ideia? Não é que ela é feia, eu achei ela linda, mas... Essa aí devia levar essa pra competição e levar essa pra tirar umas fotos depois na praia. Mas você fala porque não é você que vai pagar, né? É... 400 contra cada um. 400 contra cada um, não é, brother, não? Então, essa aqui é barata, 1029, cara? Vai ficar uns... Barata, sim. É. 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 Comparação com as rodéias. Sim, fez um almocinho, já vai 200 mil anos. É, hoje tá tenso. Não enche o tanque de gasolina. Não, não enche, não. Fabrizio, eu vou tentar essa laranja só pra desencarra. Tenta, pai. Eu acho que vai bater. Vai bater mais, brother? Vai bater mais, brother. Porque eu não gostei muito da estampa dela. É, mas ela... Por um lado, a estampa não é muito bonita. Por outro, ela é muito chamativa. Volto, Fê. Vamos ver um pouco, né? Ficou ruim? Não vem. Ela é escura. Não. Não, não ficou legal. Não. Mas foi bom testar. É, ela não ficou feia, mas não ficou pra competição. Não. Ficou pra tirar foto. É. É bonita pra foto. Vamos levar aquela lá. Igual essa daí, ó. Você acha que eu levo as duas, velho? Vamos levar as duas, né? Foda-se. Se o Fabrizio editasse os vídeos dele, velho, ele tava milionário no YouTube, velho. Era pro Fabrizio estar com meio milhão de seguidor se ele editasse esses vídeos. Era mesmo, velho. Mano, eu juro pra você, o canal do Fabrizio é... Mano, eu não sei quanto que é tiro no YouTube, mas o canal do Fabrizio ali não é... Menos de cinco, seis mil reais é inaceitável, velho. Era pra você estar tirando, velho. Era pra você estar rico, velho. Com... Ele até assustou com o número que eu falei aqui, né? Caso edição. Ele tá assim, caraca, dá pra fazer isso ou... No mínimo cinquenta car, filho. Contrato é de topo aí. Mas o bom é que eu tô conseguindo manter bastante frequência e o AdSense, ele tá subindo. É, mas é melhor subir com qualidade. É. Com qualidade. Qualidade. Faz sentido. Meu coach. Vou levar essas duas ali então. Não, essa aí não dá. Não, não, tá aí não. Ah, dá pra usar. Não, pra você pode ser. Sua cara, pai. Maneira, né? Essa aí é a sua cara. Você vai comprar mesmo, pai? Não, tô vendo, né? Pode gastar dinheiro à toa, velho. O Fabrizio gosta de gastar dinheiro também, né, velho? Vou dar o... Ele adora gastar dinheiro, velho. Nossa senhora. Adora gastar dinheiro, né, Fabrizio? Essa foi a ideia, qualidade. É uma coisa maneira, tá ficando móvel. Essa que eu posso deixar onde, essas... Por que você não comprou uma prancha pra você usar domingo? Eu não sei surfar. Vamos, pai, vamos surfar? Tem essa bolinha ali de surf? Aí, pronto. Aí, ó, acabou. Você tem aqui o longboard ali, ó. Não, não tem muito segredo. É só você deitar na prancha, esperar onde e ficar de pé pra onde. Ah, é só isso. Tá surfando. Bem raro. Tá surfando. É a cara dela, né? É só isso. Eu quero ver, Dom, que você vai surfar e tal. Eu manjo muito de skate, velho. Então, tipo, não tem muita diferença. Não, não tem não. É a mesma coisa, esquentista na Olimpíada e surfista, é igual. Levamos o Fabrizio e surfar, não. Não, vai ter esse vídeo, galera. Levamos o Fabrizio pra surfar, domingo. Ah, não, velho. Domingo, pai. Nós vamos surfar. Vamos surfar? Nós vamos. Eu e você. Bebeu água de coco. Uma água de coco. Ou uma caipirinha. Não, água de coco. Água de coco, né, pai? Não começa, não. A mente dele só pensa em besteira. Mas é sério, velho. Tipo assim, skate? Mano, não sei. É que tem que falar, velho. Eu ando de skate desde os meus 12 anos de idade. Eu sei dar flip, olhe, tudo, velho. Tudo que você pode imaginar. Eu devia ter trazido o meu skate. Vai chamar atenção no palco. Certinho, obrigado, minha moça. Valeu mesmo, obrigado. Vamos lá então, pai? Obrigado, viu? Tchau, tchau. Você mandou ele gravar tudo. Ele tá gravando tudo. Tem a minha senha. Atenção. Pô, galera. Então, bermuda tá comprada, cara. Eu acho que vai ser aquela ali que a gente vai usar. Mas a gente vai saber só na hora. Se bobear, velho. Se der na minha cabeça, eu uso a mesma da última. Compro uma outra. A gente dá um giro aqui também. Não dá mais um giro? Não pode dar. Você sentiu? Eu acho que tem outra. Aquela lá. Você sentiu? Você acha que tem que dar mais uma olhada? Tem que dar mais uma olhada. Deixa eu ir no banheiro. A gente vai achar coisa boa. Mas você vai ter uma missão pra mim agora, pai. Você vai ter que fazer. Que eu tenho que ir pra comer, mas o Cariano mandou eu comprar uma pizza gigante. Pra deixar. Você vai ter que comprar uma pizza pra mim e levar ela pra mim. Que tamanho? Grande? Gigante. O maior que tem. Eu tenho uma que tem de 12 pedaços. Pode ser. Frango, catupiry. Frango, catupiry. Pode ser meio a meio. Você escolhe o outro. Só que não queijo. Tipo, um português ou alguma coisa que tipo. Já vai comprar aqui, não sabe? Não. Porque se eu não comer agora, eu vou catabolizar mais que eu já tô catabolizando aqui. Fechou. Bora então, galera. Também, ó. Bermuda comprada, velho. Vamos ver, vamos ver. Mas só vai saber mesmo na hora qual que a gente vai usar. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por muita inteligência, eu acabo me confundindo, entendeu? É o seguinte. Tô numa missão aqui. Uma missão muito da hora. Tô responsável por achar uma pizza gigantesca para meu pai Lely. Pra ele fazer o seu famoso Carban. Que é uma das estratégias mais importantes na atualidade. Pra ele encher, subir da hora no pau. Então, a gente vai achar uma pizza muito top, muito grande, muito suculenta. Tem que ser de frango, né? Sim. Sem catupiry. É. Frango com catupiry? Pode ser. Sem catupiry. É. Tem que ser uma pizza de frango sem catupiry. Tá? Uma inteira. Mas tem um ponto aí, né? Como vocês sabem, o Lely, ele sempre me zoa também. É o seguinte. Eu e o Bruno aqui entrou num consenso. Tô pôndo o seu nome porque não vai sobrar só pra mim. Porque a ideia foi sua, né? A minha. O futuro Maurício 2.0. É, Bruno? Não. Maurício 2.0. Então, eu e ele entrou no consenso. Tipo, ia ser um vídeo muito simples. A gente chegar lá, só com a pizza. Tô, pai. Seja feliz. O que a gente vai fazer? A gente vai trollar o Lely, mais, brother. A gente vai falar que a gente conversou com o Cariani. Viu ele lá na loja. Experimentando a bermuda, a gente vai falar que a gente achou ele muito retido. Muito inchadinho, muito com água. E a gente vai falar que eu liguei pro Cariani, entendeu? Só que o Cariani não tá sabendo de nada, né? O avô. Tamo junto. Quem não sabe, o Renato Cariani é meu avô, tá, família? Mas é isso que a gente vai fazer. Mas, continuando, continuando. A gente vai falar que a gente ligou pro Cariani e achou o Lely muito retido. Aí, o que a gente vai fazer? Óbvio, a gente vai comprar pizza normal, grande, 12 pedaços. Porém, a gente vai comprar uma brotinha, bem pequenininha. E falar que, pai, esse vai ser seu carb up. A gente ligou pro Cariani, a gente falou que você tava muito retido. Então, aí, ó. Você não vai poder carbar muito. É isso daí. E ele vai ficar... E ele vai ficar muito puto. Porque eu fui trollar ele agora, tipo, a gente nem gravou, mas eu fui zoar ele, mano. Com uma bermuda, tipo, oncinha. Ele ficou como? Ficou putaço, velho. Ficou bravo. Cortisol lá em cima. Cortisol lá em cima, fiado. Trembro bateu. Mas, então, a gente vai deixar ele bravo. Se ele vai ficar bravo ou não, vai depender dele. Só que eu vou ter que ficar sério, velho. Porque eu não posso dar risada. Então, eu tenho que me concentrar. O que que é? Tem Lely sendo trollado, tem like. Bora! É o seguinte. Para onde a gente tá indo agora? Estamos indo lá pegar pizza. O Bruno vai comprar a grande. Eu vou comprar a broto. Por que que eu tenho que comprar a grande, velho? Porque você praticamente é o braço esquerdo, né? Você que cuida de tudo. Então, tipo, você tem... Você sabe de mais intimidade do que eu, entendeu? Você tá convivendo mais com o Lely do que o próprio filho dele. Então, nada mais justo, né? Que o Maurício 2.0, né? Então, demorou. Tá aceito. Lógico. Aí, ó. Já ganhei a moral com o chefe aí, ó. Eu sou uma pessoa que eu penso em todos os lados, tá vendo? Então, eu espero que ele não fique muito puto. Que ele não fique muito bravo. Eis a questão. Será que ele vai cair na trollagem? Eu acho que vai. O que que vocês acham? Eu também acho que vai. Porque ele já tá estressadão, tal. Que tá finalizando. Já sobe amanhã. Daqui a pouco ele tem que pesar. Sete horas, né? Sim. Sete horas ele tem que pesar. Então, tipo, tá muito a flor da pele. Então, acredito muito, cara. Que ele vai cair se na trollagem, mano. Vai ser muito da hora, velho. Nossa. Ou não, né? Ou não. 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 A gente tá na pizzaria mais cara de Balneário Camboriú. É a mais cara aqui, velho. Os caras não tem nenhum odiso. A mais barata aqui é 80 conto. Mas vem comigo que vai ser delivery. A gente vai pegar aqui, ó. Ele falou pra mim que eu posso pegar meia frango e a outra meia eu posso escolher eu. Só que ele não quer com muita gordura. Eu conheço o gosto dele. Porque eu tô meio tornando um atleta. Então eu tô aprendendo essas coisas. Falei isso no vídeo meu. Se inscreve. Abrezice. Mas é isso. Vamos pedir aqui agora meia frango. A tupiri. Tem que ser de frango, né? Sim. Sem catupiri. É. E a outra meia eu vou ver qual que eu vou pegar. Acho que eu vou pegar uma de boa. Uma de berinjela. Zulela? Não, creda. Bojantinho, cadê, irmão? Ah, tamo aí, né? Tamo aí, cadê? Aí, os caras reconheceram aí, né? Eu tô indo aqui pro Lelys, que vai ser o carbunct dele, né? Aí eu tenho que pegar uma pizza pra ele, velho. Ah, ele vai ficar doido, hein? Vai, velho. Está, vai ficar sinistro. Ó, a pizza maior é aquela ali, rapaziada? Essa aqui, ó. Dois pedaços. Nossa, então é o seguinte. Faz meia de frango com catupiri. Tem que ser de frango, né? Sim. Sem catupiri. É. Sem mussarela. Só frango com catupiri. Vai ser dois sabores ou três? Dois. Meia frango com catupiri sem mussarela. E a outra meia lombinha. Pô, mas ele que pediu isso aí? Porque ele falou lá no shopping pra mim, que se eu quisesse escolher a outra metade, eu poderia escolher. Só que não de queijo, que é muita gordura. Uma que não tenha queijo, assim, que não tenha muita gordura. Que seja boa. É pizza, cara. Você não quer gordura? Não, pai, mas é de quatro queijos. É macaxeira. É, o que que é, né? Mussarela, carne seca, desfiada. Pode ser essa daí. Em homenagem ao Muralha. É. Macaxeira. Brão com catupiri sem mussarela, macaxeira e uma pequena bacon com catupiri? Isso. Isso. Certo? Não faz uma bebida? Não. Qual o nome, por gentileza? Pode pôr Fabrizis. Fabrizis. Fabrizis, pai. Fica à vontade, hein, pai. Não, você passa aí. A cara é sua e a Bruta é minha. Você divide. Rapaziada, traduzindo, Fabrizis se ferrou. Por quê? Ele pagou a menorzinha e eu vou pagar a grande. Mas Papai Lelys vai devolver a grana da pizza grande. Então, ele pagou uma pizza de graça pra mim, mano. Mas você vai pagar o Uber pra ir no hotel agora, pai? O Bruno não agradece. Agora você paga o Uber toms. Rapaziada, eu vou entrar em dieta. Não precisa ficar cobrando, não, tá? Eu entrei no consenso aqui. Vai, fala aí. Que, tipo, não tem lógica se esse preço é pequena. Porque, tipo, é muito pequenininha. Tem quantos pedaços? Mano, a pequena deve ter quatro, três pedaços, quatro pedaços. Três, quatro pedaços. A maior é 67. É que eles não querem fazer barato mesmo, é isso. Comprou, mano. Tá cheirosa, hein, pai. Nossa. Me deu mais fome, hein. Eu não posso comer. É uma prova de resistência. É uma prova de tortura. É uma prova de muita qualidade. Mas é isso. Vamos lá entregar pro paizão. É, rapaziada. A pequenininha. A pequenininha, ó. E a drolagem. Trolagem. Ó, o Lely já vai descer aqui já. E é isso, ó. O que ele acha? Mas grava ali, Bruno Bruno. Olha lá onde tá a pizza de já. Eu embrulhei no chão. Eu embrulhei na minha blusa de frio pra, óbvio, não sujar nem nada, né? Higiene em primeiro lugar. Então, é isso, ó. Olha o carbop dele aqui, ó. Uma brotinho miserável que não tem nem 300 calorias. Ai, ai. Mano, você não vai pro céu, na moral, pai. A ideia foi sua. Minha? Você tem certeza que foi minha? Não, é isso. Você tá dando risada, velho. Você vai tomar um pó. Mas não, por favor. Eu tô aqui na frente do seu apartamento há uns 20 minutos já. Com a pizza aqui, top. Pizza top. Melhor pizza que você já vai comer na sua vida, top. Você não vai ter cuidado com o fogo, não dá? Vai tomar um pau do papai. Nossa, eu tô com medo na boa, velho. Ele vai me xingar. A gente... Eu espero uns 30 segundos na minha parede lá. Porque senão ele vai bater em mais 12 gols. Por isso, deixa a pizza antes. Do nada, acabou a pilha da nossa balança de precisão. E acabou o gás, mano. Ô, louco, mano. Do nada, você acredita? Tô aqui comendo só pra gente ir pra pesagem, velho. E aí, o que que você tá comendo aí? Fiquei uma hora raspando ali, velho, dos pelos, tá ligado? Fazendo espoliação e tal pra preparar a pele, entendeu? E aí, a gente já vai lá pra fazer a primeira mão de tinta e a pesagem credenciais, né? Sim. Vê tudo certinho, vê qual o número que o negão vai ter dessa vez. Qual será que você acha, hein, mano? Não, eu queria o 13 mesmo, né? Mas acho que não vai rolar, não. Não dá pra saber, né, pai? Sim, mano. Vamos ver. A minha última foi 34. A minha última competição. Sim. Vamos ver. Comprou uma pizza lá pra você. Pô, mas que pizzazinha é essa, pai? Carbuck. Ah, você tá zoando, né, Fabrizio? Comprou uma pizza aí pra você. Não, isso aqui é brincadeira, né? Não, mas tem motivo, mano. Não, fala aí, velho. Não, eu sei que é o Maurício 2.0. Não, mas fala aí, né? Fala com o que você falou, né, tio? Não, vocês estão zoando, né? Mano, eu pedi uma gigante, velho. Maurício 2.0 aí, ó. Vai, fala aí, mano. Mano, você só tinha que comprar uma pizza gigante, velho. Você não sabe comprar pizza, não, velho? Vai falar que você não sabe comprar pizza. É que tipo assim... Mano, tipo assim, nada, velho. Eu tô com medo de falar pra ele. Vai, começa com ele. Não, explica, vai. Fala aí, fala com quem você falou, né, tio? Eu vou até ficar um pouquinho longe, né? Não sei se vocês... Fala logo, pô. Eu vou ter que sair pra comprar outra, velho. Eu falei com o Cariano, eu liguei pra ele. É, você falou Cariano. Você tem o número do Cariano, ele é amigão seu, né? No Insta. É, ele é amigão seu, ele tem seu número, é. Não, eu falei com ele, a gente explicou a situação. É, ele explicou pra você, ele explicou pra mim. Cariano, nossa, é amigão seu. Eu te conheço, troca ideia todo dia, né? Não, foi pelo Instagram. Porque você sabe que ele é meu avô. Era o que ele adivinhou, ele ia ficar bravo. Pisa grande, tá aí. Mano, não é brincadeira, porque você não pode ficar fazendo estressar agora, cara. No estresse que eu tenho que ter à toa, já é meu cortisol que eu levo, velho. Não é brincadeira agora. Não é momento de brincar. Ó a ideia. Não, agora não é momento de brincar, eu falei isso com você hoje de manhã. Cadê a pizza grande, mãe? Não, não é brincadeira. Relaxa, pai, você vai comer a melhor pizza da sua vida. É a melhor pizza da cidade, velho. Mas eu não vou comer hoje não, Cariano, já falou. Por isso que eu fico até mais de boa, é só amanhã. Rolou. Aquela ali era minha. Tá tirando, eu falei com todas as palavras, gigante. Aí eu vou pegar 12 pedaços e chega com uma brotinha. Tá de satanagem, né, pai? Eu falei que vai não fazer a brincadeira. Não, não é brincadeira agora. Tipo, e a galera às vezes achava, o Lércio está pelando, não sei o que. Não, velho, porque isso aqui é muito sério, cara. Tipo, isso aqui não é... Mano, eu quase morri na segunda e na terça-feira, cara. Tive hipoglicemia aqui, cai quase morto no chão, a Bárbara viu, sabe? Olha, é um momento muito sério agora, cara. Depois da competição a gente brinca, agora não, entendeu? É. O que é hipoglicemia? Hipoglicemia é quando você fica tanto tempo sem comer e tão sem açúcar no seu sangue, que basicamente você fica sem açúcar no seu cérebro também. E aí você cai, pode esmaiar e morrer. Isso que é o que aconteceu comigo, entendeu? Não é competição, não é brincadeira, cara. Não é projetinho de YouTube, não é brincadeira. Agora falta 10 minutos pra apresentar. É, então. Vou lá. Não tô brigando. Abre aí, vê se vai gostar dela. Boa. Abre um pouquinho, é a melhor do mundo. Melhor do mundo. Não, os caras estão 3 horas fora pra me voltar com a pizza dessa. Aí, ó. Aí, ó. Porra, aí sim, caralho. Ah, isso aqui é uma pizza, não tá bom, hein? Gostou? Ó, sem gordura, sequinha. Eu falei pra ela não. Sequinha. Eu falei pra ela tirar a mussarela do frango e colocar só o... Aí você acertou. Se você tiver chegado quase o seguinte primeiro, eu não ia te xingar. Eu ia só te elogiar. Parabéns. Eu acho que o Fabrício gosta de ser xingado. Ele gosta. Ele adora. Acho que o fetiche dele é ser xingado. É a ideia de quem foi aí, ó. A senhora me me ama na fuma. Essa aqui é do cara. Mas essa daqui, ó. Essa aqui é do pai. Você vai comer? Não, não. Você vai comer, né? Ô. Deve achar ganhar 24 horas. Chuta quanto? Chuta quanto? Chuta. Caro? Não, chuta. 40, não. Se fosse bom... 70? 60 reais. Essa é a sua? É. Mas o que foi 120 conto, então? Não. 80. Não tem lógica. Os caras não querem fazer barato. Isso é burro, né, pai? Você devia pegar duas dessas e dividir. Mas não fui eu que paguei. Não, mas aí foi burrice, pai. O Fabrício parou. Era o melhor sobrado que faltava. Mas é aquele que ele ia de trollagem. É, velho. Não precisa pedir da embalagem, né? Não é uma embalagem, né? É, mas eu vou fazer a trollagem. Que trollagem sem graça. Não é isso daí. Finaliza o vídeo aí. Eu tô na pressa aqui agora, cara. Agora é a pesagem. Agora é cinco minutos, não sei que tá lá. Tá puro? Isso foi de arroz. Deve ser ruim, né? Puro, né? Ou é bom? Cara, qualquer coisa que eu coma agora é bom. Se você me der o piste pra comer... Você vai comer quando? Só quando que a Liane manda. Mas ele não tinha mandado, não? Não, ele falou só pra eu comprar, deixar ela aqui. E aí quando precisar a gente come. Mas ele falou que hoje provavelmente não vai precisar. Ah, vai se friar. Ele tá querendo um pedacinho, né? Ele não tá entendendo. Cara, o que importa agora não é o gosto do alimento. É as necessidades. É o que o alimento vai fazer no meu físico. Você acha que eu ia querer estar comendo isso que seco agora? Na verdade eu queria, porque tá gostoso pra caralho. Porque você vê o nível que eu tô, entendeu? Você vê o nível que eu cheguei. E o arroz e tilápia pra mim na primeira refeição é a melhor refeição do dia. É na hora que você começar a me preparar pra subir, né? Pela primeira vez, você vai fazer isso na comida. É, isso aí veio a graça. Você vai ficar felizão. Você que vai me preparar, né, Pedro? Ué. Cara, pra você pensar em se preparar ainda, você tem muito chão pela frente, viu? A gente vai andar por cada um deles. Ó. Posso surpreender você. Pra você, mandando real, pra você pensar em competir, são três anos e meio aí, cara. Pra você pensar em competir. E se for antes? Não acontece, cara. A não ser que seja igual aquele outro cara que sobe no palco, tipo assim. Você pode competir, é só se inscrever ali agora. Você pode subir no sardinha ali agora, se você quiser. Mas você vai fazer isso? Imagina. Por favor, não subir competitivo. Não subir pra zoar, entendeu? Subir pra zoar, pô, ano que vem você sobe. Antes de três anos, impossível, cara. Tô te jogando a real pra você entender o processo. Para pra pensar. Você ficou 22 anos de sua vida só zoando seu corpo. Mano, não é em um ano que você vai competir, entendeu? Enfim, deixa eu acabar de comer que nós estamos atrasando. Eu vou na apresagem? Vamos, vamos. É cinco minutos aqui. Tá finalizar? Tamo junto, galera. Deixou comer aqui. Não vou nem ficar falando muito não, porque agora nós temos que ir pra um momento muito importante. Continua com o pé nessa saga. Fabrício esminitou e levou o cortisol aqui. Mas como a pizza tá bonitinha, você tá perdoado, falou? A pizza tá bem bonita, eu gostei. Tá sequinha, tá sequinha, pai. Parabéns. Mandar ela caprichar nos ingredientes, não deixar muita gordura. Quando passar o campeonato, você pode me trollar do que você quiser, mãe. A ideia foi dele, viu? Desde o começo, não foi minha. E o executor foi você, então você é o culpado. Tá no começo do vídeo. O executado foi os dois. Os dois executou. Ele começou, foi no meio e eu finalizei. É isso. Que ideia de gilipo. É isso. Pra cima, galera. Vambora. Vambora.